Música 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 Ai Que houve? Eu me brisco Senti um choque Senti um choque? Da onde veio? Ah, mas você é uma criocinha, né? Não, é uma adulta Eu me brisco porque Eu me brisco assim Poxa, mas E aí, vamos mudar de lugar Troca aqui com a Juliette Muda ali, vamos ver Troca lá com ela O que aconteceu? Deu choque? Mas quem foi? Ah, já trocamos Já trocamos Tiramos ele daí que estava dando choque Sem problema É, pra não ter problema É, que é pronto Eu tô me tirando Foi você? Não, foi ela Foi você? Mas, peraí, peraí, vamos resolver esse problema Você veio com quem aqui? Com a minha tia Onde ela tá ali, na primeira Vai lá, senta lá Porque sua tia não vai te bliscar, né? Vai lá, só quando não tem problema, né? Não vai ter problema E ela não te blisca, né? Oi? Não sabe no meio, não blisca os outros Troca, troca de cadeira então Troca, fica aqui, senta aqui você É, 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 não Troca aqui, senta aqui que é melhor E aí ninguém, isso assim É, melhor, né? É, depois É, depois É, depois É, eu nunca vi esse número Você pegou os inúmeros todos deles Tá, tá bom, gente, tá tudo certo Continuamos? Não, continuamos É, porque então O outro não sabia que tinha cesta, né? É, é, é Era um É, é Ele que não sabe Oi? Ele que não sabe E tem domingo Pula um tem domingo Seu cabelo é tão bonito Que sonho Senta lá É melhor Senta lá Senta lá Tá bom, então não Senta aqui Que que foi? Que que é? Que que é? Pode sentar aqui Pode sentar aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não precisa chorar Vem cá Vem cá Vem cá Não precisa chorar Vem cá Não precisa chorar A própria tia meniscando Não acredito Ó Você não faz mais isso, tia Tela, hein? É um absurdo isso aí, né? Que ridículo, cara Vem cá Não, não Não fica lá, não Pode ficar aqui Fica aqui Fica aqui com a gente Que que é? Que que é? Chora, chora Ela gosta de intervir, né? Em tudo Ela gosta de parcer Não, não Eu nunca falei isso que eu vou fazer Beliscou sim A sua mãe tá aqui O que você tá fazendo? Beliscou sim Beliscou Você ela fez alguma coisa? Quer que eu saia? Não Ela me biscou também Então você tem que decidir lá, belisca aqui, belisca fica aqui mesmo Tá mais perto Não Não Se o bicho treme o que é Se o bicho treme o que é Senta ali pra... Como é, seta ali Essa cadeira é que belisca É, senta aqui que essa num belisca Essa cadeira é que belisca Pode aproveitar mais isso Não, mas essa cadeira é que belisca Essa cadeira é que belisca Não, não Não sei como é a cadeira Não sei como que é a cadeira É sim Cê vai ver que a cadeira é que belisca Quando você ouve o apito, cê senta beliscado Essa cadeira é que belisca Ah, que absurdo Não, não, não... Senta, senta. Eu vou sentar não. Não, não, não pode sentar. Ele não falou que foi a cadeira? Não, a cadeira é a prescadeira. Cadê a mão? Cadê a mão? Não é a cadeira? É a cadeira. Senta, tá. Eu não vou sentar aqui, não. Não, não tem problema. Pode sentar, não vai mais beliscar. Transcrição e Legendas Pedro Negri